Muito bem pessoal, hoje vamos falar do Veracrypt que serve para criptografar tanto discos ou mídias, por exemplo, como um pendrive e a gente também pode criar um disco ou uma partição virtual, tanto oculta como não oculta e podemos também fazer vários processos, como trabalhar com vários métodos de criptografia e também de hashes Então o Veracrypt trabalha de uma forma on the fly, então vamos dar uma olhada nisso aqui hoje que está bem legal O Veracrypt, para quem não sabe, ele é um fork do projeto TrueCrypt, que já foi descontinuado inclusive O TrueCrypt tinha algumas funcionalidades um pouco desatualizadas para a computação moderna, para as CPUs mais modernas entre outras falhas de segurança, usando também alguns métodos de criptografia um pouco desatualizados que já tinham sido quebradas, então o projeto acabou sendo descontinuado E aí entrou o Veracrypt, fez um fork lá do TrueCrypt e acabou fazendo fork e eles estão mantendo esse projeto Um projeto excelente por sinal Então para o TrueCrypt ele ter algumas licenças lá que não eram tão permissivas Não conseguia trabalhar ali com software livre, etc Acabou que o Veracrypt acabou herdando também algumas dessas licenças Então ele não vai rodar aí, é por padrão, não vai estar em repositório como o do Debian, por exemplo Essas distribuições que prezam mais pelo software livre Aí a gente já tem o ZuluCrypt, o ZuluCrypt a gente consegue trabalhar com esses projetos FOSS Free e Open Sourcer, beleza? Vamos dar uma olhada então no Veracrypt aqui que é um projetinho bem bacana O Crypt ele está presente aí na maioria das distribuições, como eu falei Que não trabalham somente, por padrão, com repositório FOSS Ou somente software livre Então não vai estar presente por aí Mas distribuições como o ArtLinux, entre outros, a gente consegue fazer a instalação tranquilamente A tela inicial do Veracrypt é essa aqui que você está vendo Aqui a gente tem uma série de slots Os slots são basicamente as partições tanto virtuais ou físicas Que a gente vai ter e vai montando Na verdade a gente vai montando por aqui Então vai de 1 a 64 A gente consegue ter 64 discos aqui criptografados Então é bastante coisa Então aqui no caso, galera, a gente vai começar a criar um disco Vamos começar a criar um disquinho aqui Create new volume Ou aqui embaixo também a gente pode clicar E essa é a telinha Para a gente começar a fazer a configuração Ele não tem em português Eu não consegui achar aqui para traduzir ele Então se alguém sabe como fazer esse processo Deve ser simples, talvez Bota aí no comentário Tá bom? Aqui para o padrão a gente tem dois caras para praticar aqui Tanto create and encrypt file container Ou seja, isso aqui seria para criar Uma partição virtual Então a gente cria uma partição virtual ali Como se fosse um disco virtual na verdade Para usuários inexperientes Mas isso não quer dizer que é inseguro isso aqui Não é Tanto que eu inclusive utilizo esse tipo de container E criptografado Cria discos virtuais E temos aqui um encrypt Non-System Partition Drive O que significa isso aqui? É basicamente para a gente criptografar um disco Um disco físico Ou até mesmo um pendrive Então se você tiver um pendrive Você consegue criptografar com essa opção ali embaixo Vamos criar então um disco virtual Para a gente dar uma olhada aqui no processo Então vamos clicar aqui O processo basicamente é o mesmo aqui Vamos clicar em Next A gente tem aqui duas opções também Antigamente tinha três Agora eles mudaram para duas opções Que é o Standard Veracrypt Volume Ou seja, é um volume que ele Ao montar ele vai ficar em amostra E a gente tem o Hidden Veracrypt Volume Ou seja, esse aqui seria um volume Que seria oculto Mesmo que a gente consiga ver ali Pelo gerenciador de arquivos Como por exemplo o Dolphin aqui Eu monto, eu consigo visualizar ele por aqui Eu só vou conseguir trabalhar com ele Para montar e desmontar somente via Veracrypt Isso aqui é para a galera que curte muito segurança Precisa estar ali Estar escondendo realmente algum conteúdo Então a gente tem essas duas opções aqui Vamos botar em Standard Veracrypt Volume Então vamos clicar em Next aqui Aqui um arquivo de localização Nesse arquivo a gente pode criar qualquer arquivo Então pode ser um arquivo .txt, .sh Que ele que vai ser o nosso disco virtual Legal né? Então vamos dar uma olhada aqui Location Vou botar em Select Files Eu vou pôr aqui para você dar uma olhada Deixa eu ver onde pode estar aqui No desktop mesmo Eu vou criar um arquivo gf.sh Ou pode ser txt também Gf.txt Ok Então não vou salvar os históricos Então nunca salvar os históricos E vou dar um Next aqui Aqui os tipos de criptografias e hashes Por padrão ele vem com aes E também o SHA-512 Então essa é uma hash bem competente E essa aqui é um método de criptografia Um algoritmo de criptografia bem competente também Inclusive são bastante rápidas Além de ser seguras Elas são rápidas Se você quiser fazer um teste A gente pode fazer um benchmark aqui Em teste Ou a gente pode fazer um benchmark aqui embaixo Decrypt algoritmo Então algoritmo de criptografia Vou botar 10 MB aqui E a gente pode fazer rapidamente um benchmark Para ver qual que é Os algoritmos mais rápidos Então o AES está por padrão por primeiro A gente tem outros tipos de criptografia interessante Como o Camellium, o ToFish O Serpent, o AES com o ToFish Mas os mais rápidos aqui É tanto para criptografar e descriptografar Seria o AES Então vamos deixar isso aqui E também a gente tem aqui na hash O algoritmo de hash Dá para fazer um benchmark também Estou usando um buffer de 10 MB Eu dei um aumentado ali Para usar um pouco mais de processamento Então ele está usando o SHA-512 O Blakets aqui Ele é também interessante Mas aqui é um algoritmo de 512 bits Então o SHA-512 é interessante Porque ele trabalha com 582 MB aqui na minha máquina Então vamos usar por padrão esse aqui Então selecionamos aqui Vamos dar um next O tamanho do volume O tamanho do volume seria o que? O tamanho do disco virtual Então eu posso botar em megas Kbytes, gigas Então vai depender do tamanho Do que você vai utilizar ali Ah Jeff, eu vou armazenar Arquivos de 10 GB ali Então você vai criar o que? Um volume size ali Um tamanho de partição de disco virtual De 10 GB? Não, você vai criar um pouco mais Então vamos usar aqui um tamanho fixo Em gigas aqui eu posso escolher Ou teras também Eu vou usar aqui um tamanho fixo de 11 GB Quanto maior, um pouquinho mais vai demorar ali Para a gente criar esse disco virtual Esteja ciente disso Então eu posso usar também todo o volume disponível de disco Seria aqui no meu caso 175 GB Não quero Então eu não vou usar esse volume total Então eu vou usar 11 GB aqui Next Um password aqui Eu preciso adicionar o password Para descriptografar O meu disco Então eu vou usar uma senha aqui básica Posso usar um PIN Esse PIN serve para embaralhar mais a parte da senha Então ele vai ter um número ali de volume de 0 a 20 Se eu não me engano 0 é padrão Mas a gente vai usar esse PIN aqui Para dar uma melhorada nessa parte Aqui para display o password Não vou mostrar o meu password E aqui os K-Files O que seria os K-Files se eu clicar aqui? Seria um arquivo que além de password Com mais o PIN ali junto Para dar uma melhorada na senha Quantas rounds ele vai fazer A gente pode usar mais um arquivo Por padrão lá Para conseguir abrir Montar esse disco virtual Então ou seja Além de senha Eu tenho que ter um arquivo também específico Que eu passar ali Se eu passar por exemplo Um arquivo de música Vamos só botar use K-Files aqui Add the files Se eu adicionar por exemplo Backup.sh aqui dentro Quando for montar o disco Além da senha Eu vou ter que ter Está presente Esse arquivo Tem que ser com essa Porque ele gera uma hash ali Vai ter uma hash Vai ter que ser esse arquivo em específico Para a gente conseguir montar a partição Então é mais uma Uma segurança para a gente Já aqui embaixo Deixa eu remover Eu posso gerar um arquivo Randômico ainda Então eu vou mexer no mouse aqui Ele vai ficar randômico E vai crescendo o meu mouse Para dar essas piadas de quinta série Um esquema aqui Então ao invés de gerar um arquivo fixo A gente gera um arquivo randômico aqui Mas eu não vou fazer isso agora Vou tirar aqui E vou deixar somente assim Beleza Ele está dando um warn Lembre-me que a minha senha é pequena É abaixo de vinte dígitos Vinte caracteres Aqui o volume Então de interações que vai ter O zero é padrão Eu vou deixar zero mesmo E eu posso dar um display pin aqui Então esse pin Eu tenho que lembrar esse pin inclusive Então além de senha Eu tenho que lembrar o pin que eu utilizei Se eu usei cinco Eu vou ter que depois Para montar a partição Eu tenho que botar a senha E também o número de pins Utilizados para fazer essas interações Eu vou deixar como zero mesmo Next aqui Aqui ele está perguntando Se eu vou trabalhar Com arquivos maiores de quatro gigas Pô eu tenho Tipo assim Não é total É um único arquivo maior de quatro gigas Eu tenho um Sei lá Um arquivo Uma música ali Um exemplo de quatro gigas Ou de cinco gigas Pô passou de quatro Quatro gigas Então já não dá para ser assim Então no caso aqui Eu não vou trabalhar Vou trabalhar com arquivos Menores de quatro gigas Então vou deixar como no aqui Aqui o formato Lembrando que para ser Para trabalhar lá no Windows também Que o VeraCrypt trabalha com Windows Eu acho que Mac não Eu preciso botar em FAT Que é um formato Que vai conseguir ler Tanto no Linux E tanto no Windows No meu caso Eu não vou querer Windows Porque o pai aqui não usa Windows Há muitos anos Vou botar em Bitrefs Para ser rápido aqui os trecos Então next aqui Aqui ele está perguntando mais uma vez Você deseja montar em outras plataformas Como por exemplo Windows Não Eu vou montar somente aqui no Linux Esses volumes Então next aqui E aqui mais uma vez Eu posso botar o pool content aqui Eu vou ter que mexer no mouse E vai crescer o negócio aqui Então vou ter que ir mexendo aqui Para gerar esses números randômicos Seria random pool Para conseguir criptografar E ficar tudo bonitinho Então vou deixar Baixar um pouco aqui Esse negócio E é isso aí Isso aqui é interessante Esses números randômicos Porque o pessoal Porque nunca que a gente Vai conseguir fazer Tipo assim Eu não vou pegar uma pessoa Que vai conseguir fazer Alguma coisa Que igual Como eu estou mexendo o mouse Então seria movimentos Bem randômicos Obviamente A gente não vai conseguir Nunca fazer igual Esses movimentos É impossível Fazer esses movimentos Impossível mesmo Ok Aqui terminou Quando a barrinha chegar no final A gente dá um format aqui Então o format aqui Ele vai começar a formatar Só aguardar um pouquinho O speed aqui Indone A porcentagem Ok Bateu 100% Está pedindo a senha administrativa Não que você usou ali Para criptografar E sim a senha Administrativa Do sudo Se você utiliza sudo Ou su Então vamos botar A senha administrativa Vamos ver se eu não errei Porque eu sempre erro a senha Beleza Está dizendo que foi criado Com sucesso E já era Então aqui começaria Para criar outra partição Então a gente tem A nossa partition Criada aí Bonitinha E já era Aqui no caso Para montar Esse arquivo Então o meu arquivo Ele está aqui Na minha outra área De trabalho Seria o meu arquivo Aqui Percebe que é um arquivo Simples Deixa eu abrir um terminal Aqui rapidão Só para a gente ver O tipo de arquivo Filegftx Ele vai mostrar Que é um data Inclusive se eu abrir Esse arquivo Ele vai ter Uma série de coisas Randômicas Eu acho que vai até Travar o nano Que é uma partição Mesmo Só que isso aqui É mais para enganar Para olhar O gftxt É um arquivo de texto Está tudo certo Mas lembrando Que eu só vou conseguir Montar com o veracrypt Aqui Então vai dar ruim Aqui Obviamente Eu vou até sair Mas vamos montar Esse arquivo Para montar Um arquivo Posso selecionar Um slot aleatório Isso não importa Qual slot Cliquei em cima Eu posso clicar Duas vezes aqui Não Mas eu vou clicar Uma vez E vou aqui Em select file Está vendo Eu vou selecionar Esse arquivo Que eu queria Essa partição Ali Partição não Um disco Virtual Vou vir em index top GF.txt Então já está tudo certinho E eu posso clicar Em mount Aqui Então mais uma vez Vou botar minha senha Que a gente criou E o meu pin Meu pin foi o zero Que eu usei Se tivesse Use keyfiles Aquela arquivo Como chave Também Eu teria que clicar Aqui e selecionar O arquivo Vou dar um ok E ele vai começar A montar Feito o mount Aqui Perceba que já montou O arquivo Continua ali Bonitinho Cliquei duas vezes Inclusive ele aparece Aqui No meu gestor De arquivos O meu Dolphin Então ele aparece aqui E eu já tenho A partição aqui Feita para mim Começar a trabalhar Aqui dentro Vou criar um arquivo De texto aqui Qual o comum Então os arquivos Vão estar aqui Totalmente Criptografados Dentro dessa Partição Então é sim Algo importante Além da gente Criptografar o sistema A gente consegue Também fazer Esse disco virtual Criptografado Ou também Inclusive até Num pendrive Então é interessante A gente usar isso A gente pode botar Depois essa partição Virtual em outro lugar Tipo um pendrive Ou qualquer outra mídia E levar para onde a gente quiser Desde que vai Precisa ter O VeraCrypt Outro local Para a gente fazer Essas montagens Desses discos virtuais Então fiz aqui O processo Eu posso inclusive Até clicar em cima Aqui Abrir aqui Inclusive E também Desmontar Então desmonto Aqui desmontei A partição Se eu quiser montar De novo Já vai estar ali Para o padrão Nem precisava ter clicado Mounts Mais uma vez A senha Sempre vai pedir O pin aqui usado Usei zero Ok Cliquei duas vezes Então meu arquivo Está lá indo Obviamente porque É um disco virtual Então já era É basicamente Assim O funcionamento Do nosso amigo VeraCrypt Então bem fácil Aqui inclusive O volume tools Aqui eu consigo mudar Quando ele estiver montado O password Eu posso Remover os keyfiles Eu posso Setar outra key O header key Ali que a gente viu Que é outro pin Então eu consigo fazer Todo esse processo Também por aqui Em volume tools Interessante VeraCrypt É importante A gente Saber que existe Esse tipo de ferramenta A gente tem Outras ferramentas Que eu quero passar Ainda para vocês Ainda nessa semana E faça uso Faça uso totalmente Não esqueça agora Que a gente também Tem um grupo no Telegram Então o link está aqui Tem o QR code Passando O link também Está na descrição E você pode acessar Lá Nosso grupinho No Telegram Que a gente recriou Nosso grupo Isaac Jeff Oficial Fechou? Um abração E até o próximo vídeo Fui